Saravá, jogo de dama, saravá todo dia, saravá todo mundo, mais um dia aqui com a gente, não deixa de assinar nosso canal aqui no YouTube, não deixa de acompanhar a gente pelo Facebook, não deixa, enfim, de divulgar, trazer suas questões, enfim, para a gente poder discutir, estar junto, estar mais junto nesse momento tão sensível do país. A abertura de desfile do 7 de setembro teve a banda dos Fuzileiros Navais que abriu com o hino Lili Marlene. Para quem não sabe, é Lili Marlin, eu não sei como é que fala em alemão, foi composto em 1915, enfim, que é uma canção que fala da saudade da namorada, da pátria, etc e tal. Essa canção era uma canção símbolo dos soldados nazistas na Segunda Guerra e não à toa ela abriu os desfiles de 7 de setembro aqui no Brasil. Cabe muita reflexão sobre isso, né? Eu lembro de muita gente questionando o termo fascista, quando a gente falava, gente, isso é fascismo, o fascismo está chegando, o fascismo está dominando. E muitas falavam, não, vocês não sabem o que é fascismo, o que é preciso estudar, como é que falam, como é que usam um termo desse, enfim. E agora a gente está vendo que o termo chega a ser até leve, né? Chega a ser até leve. A gente está dominado pela ignorância, pelo obscurantismo, enfim, pela medievalidade, né? E aí, enfim, o exército, né? Abre os desfiles de uma data considerada importante historicamente, né? O 7 de setembro, o dia da independência, né? Na verdade, é o dia que um imperador declara a independência, não foi uma luta do povo, mais uma vez, foi uma disputa ali das elites, né? Da elite de Portugal com a elite brasileira. Mas, enfim, é uma data simbólica, é uma data importante, é uma data que deveria ter um pouquinho mais de respeito pelos fuzileiros navais. Não custa nada a gente pesquisar quando a gente vai tocar uma música para abrir um desfile tão importante. Essa música era um hino que sustentava a esperança no coração dos soldados nazistas, aqueles que caçavam judeus, que caçavam ciganos, que caçavam gays e que assassinavam, que colocavam essas pessoas em campos de concentração para finalidades absolutamente degeneradas, né? Enfim, fica claro que esse governo está completamente sem comando, que os militares estão perdidos, que os militares que seriam guardiões da nossa democracia, da constituição, da nossa soberania, estão reféns de um poder bastante obscuro e bastante retrógrado. É preciso que a gente, mais uma vez, grite, se esperneie, enfim. Ah, mas do que adianta a gente vir aqui no YouTube? Adianta, adianta. Foi assim que a direita conquistou espaços, né? Foi um golpe muito bem articulado pelas mídias sociais. Então, acho que, claro que as coisas mudaram, os tempos são outros, Lula está preso, como preso político, está preso, não está sequestrado, é um sequestrado político, político, mas adianta sim, para quem não tem, não vai para a rua, para quem não tem possibilidade de, enfim, de movimentar os seus deputados e senadores, para quem está decepcionado, inclusive, com a classe política, acho que esse aqui é um bom palanque. Vamos incomodar, né? Eu sei que a hashtag não muda o mundo, mas ela pode incomodar, ela pode comunicar, e comunicação nesse momento é uma ferramenta importante que nós temos. Saravá todo dia, saravá todo mundo, saravá, jogo de damas, vem aqui com a gente, se inscreve no canal, dá likes, enfim, divulga, partilha, convide as pessoas, a gente está aqui esperando vocês. Saravá! É presente, é passado, é futuro, céu estrelado, a noite é do maracatu, é do tambor, do povo silenciado. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.